OM RIM ASHWINAL NAMAH Vegas no Ayurveda não são Las Vegas, certo? Então, Vegas no Ayurveda são necessidades imperativas, ok? E a gente vai ter dois conjuntos de necessidades imperativas. A que a gente deve buscar suprimir e a que a gente não deve buscar suprimir, ok? Então, a gente não vai entrar nas que a gente deve suprimir, que são as mentais, ok? A gente vai ver isso no módulo 3, lá na Psicologia Védica. Que a ideia do Ayurveda, assim, nem todo desejo você deve dar as imaginação a ele, ok? Mas aqui a gente está entrando num ponto que quando a gente estiver estudando a parte de Fisiopatologia, a gente vai ver lá que da mesma forma que toda doença tem o manda-ágne por trás, toda doença, via de regra, vai ter um impedimento de algum vega aparecendo, ok? Esse material que eu estou tirando aqui para vocês é de um site chamado Easy Ayurveda e está lá como título vega Dharana Suppression of Urges, ok? Então, esse tema, ele é um tema do que a gente já estudou, do Agne no Malas, etc. Ele vem logo depois, porque hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a não ir fazer xixi na hora que sentem vontade de fazer xixi, não ir dormir na hora que está com sono, não comer na hora que está com fome, não ir fazer cocô na hora que está com vontade de bucejar, não espirrar na hora que está com vontade de espirrar. Então, são várias coisas que a gente, no geral, bloqueia, certo? E é extremamente importante a gente parar de bloquear isso. Isso você pode anotar. Sempre que você bloqueia o que um bebê faria, você fica doente. Ou hoje, ou amanhã, ou em algum momento. Mas você arrebenta algum canal de circulação de prana, ok? A gente sabe isso, que quando eu falo assim, não segura o espirro, isso vai dar um problema aí no teu sistema. A gente não sabe isso do espirro. Então, a mesma coisa é para o bucejo, etc e tal. Então, existem 13 barra 14 necessidades fisiológicas reconhecidas, classicamente. No Ashtangra Hidaya, no capítulo 4, então, bucejar. A necessidade de fazer com que passe o vata, seja por cima, seja por baixo, do tipo ou arroto ou pum, ok? Meu primeiro professor de yoga sempre falava assim, deixa o pum sair. Ele falava em inglês, mas que seja. A necessidade fisiológica de evacuar, urinar, assuar o nariz, beber água quando está com sede, comer quando está com fome, dormir quando está com sono, tossir quando está com vontade de tossir, respirar profundo durante a prática ou após a prática de algum exercício físico, espreguiçar, bucejar, chorar, vomitar e ejacular. E, modernamente, eu colocaria também a necessidade de menstruar, ok? Ainda que isso não seja classicamente, hoje em dia, uma das grandes discussões é se vai ficar tomando comprimido direto para não menstruar, etc e tal. Ok? Então, menstruação não está classicamente dentro desse conceito, mas me parece coerente botar como uma necessidade fisiológica fundamental que, via de regra, não deveria ser suprimida, ok? Nesse site, vocês vão ver todas as complicações que, quando a pessoa está tendo alguma doença, vocês vão ver lá, ah, ela tem essa doença? E aí a pergunta é, ah, mas ela não fazia isso com frequência? Ela não evitava arrotar ou qualquer coisa nesse gênero? Então, daqui a, sei lá, um, dois anos, quando a gente estiver estudando os processos patológicos, sempre vai ter no Ayurveda a noção de quais são as causas, quais são os retos daquilo. E, no geral, sempre, em alguma, em todas as doenças vai ter alguma supressão de necessidade fisiológica natural como um dos fatores potenciais de causa, de fonte de origem daquilo. Então, por exemplo, para a arte de peidar, coisas que vão potencialmente acontecer se você ficar bloqueando o teu PUM sempre, porque você está no escritório, etc. Dor abdominal, distensão abdominal, um aumento do VAR está subindo de uma maneira inadequada, podendo causar dor na região do coração, dor na região do abdômen. Cansar sua exaustão a partir de pouco esforço. Você depois ficar com dificuldade de conseguir peidar se você soltar PUM, se você estiver com vontade. Dificuldade de fazer a urina sair de maneira confortável ou das fezes. Até, eventualmente, a tua visão ficar mais embaçada. Você perder a capacidade digestiva e aumentar a tua pressão, eventualmente, até dar algumas dores de cabeças. Então, eu descrevi aqui do que o Ayurveda chama do Udgara, que é, desculpa, o Vata Adovata, que é a necessidade de peidar. O Vata sair por debaixo. Isso vai ter, em todos os 13, 14, vai ter alguns resultados clínicos, que são muito importantes, que, por enquanto, a gente não está querendo decorar essa lista. A gente só está querendo entender a seguinte relação. Você não agir como um bebê causa você ficar doente, às vezes muito doente, no longo prazo. Essa supressão das necessidades fisiológicas naturais não vai ser uma coisa que amanhã você, por definição, já vai ficar doente. Mas isso é cumulativo. Então, na minha experiência terapêutica, o que eu já vi? Pessoa que trabalha em banco ou professor de escola. Professor de escola, isso acontece com muita frequência, porque tem uma turma e tem a outra, e não tem inspetor para deixar a turma e só pode fazer xixi 9 da manhã, não sei o que e tal. Os cafinhas, então, sofrem muito com a história de não poder fazer xixi. Aquela história de estar com fome, mas ainda não está na hora do almoço. Horários muito rígidos de trabalho, que não respeitem as necessidades fisiológicas naturais, são um crime contra a nossa saúde. Ok? Sobre a menstruação, a gente não busca suprimir a menstruação. Se ela está excessiva e a pessoa está ficando muito cansada por conta disso, a gente busca ter atividades que vão reduzir esse fluxo. Agora, uma outra coisa que é importante também, e entra numa certa discussão sobre essa necessidade fisiológica natural, é aquela tal necessidade fisiológica de ejacular. Ok? Que eu acho que cabe um comentário aqui. Muito do que se fala de sexo taoísta, tantra, etc. Envolve o conceito de uma transmutação de uma energia que ia se manifestar da forma de ejaculação em uma experiência energética, onde aquele vata que ia se manifestar para fora de uma forma, se manifesta para dentro de outra forma. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que nunca você deve bloquear o vata que está querendo sair de sair. Todas essas necessidades fisiológicas naturais envolvem um vata querendo se movimentar. A não ser inspirar profundo quando você está fazendo atividade física, no geral o vata está meio que mais precisando sair do que entrar. Ok? Mesmo que seja uma menstruação excessiva gerando anemia, a gente não está querendo suprimir a menstruação. A gente está querendo regular a menstruação. Porque sempre isso vai fazer com que a pessoa fique mais intoxicada se você não menstrua adequadamente. No Ayurveda, você sempre tem o conceito de, no ponto certo, isso é bom repetir sempre. O ponto certo é o de saúde. Acima desse ponto certo é doentio. Abaixo desse ponto certo é doentio. E para fora do canal é doentio. Ok? Então, uma ideia é, não é que você praticar sexo taoístra ou sexo tântrico ou qualquer coisa que seja, seja anti-ayurvédico por definição. Mas, no nosso nível de cultura, etc., muitas vezes o que acontece é a pessoa suprimir a expressão da ejaculação e não exatamente metabolizar, não é a palavra certa, alquimizar, vamos colocar assim, alquimizar o impulso da ejaculação em um outro impulso energético. Ok? Nesse caso, o que muitas vezes acontece é a pessoa ficar meio neurótica. Tá? Porque a pessoa tem esse impulso do Vata para se movimentar. E como a gente estava estudando dos Pantia Vibes, o Vata tem vários setores que precisam se movimentar. E quando o teu Vata está bucejando, ele está funcionando, acessando muito mais o Dana. Aí, atenção para esse ponto agora. Se você for lá bucejar, e no meio chegou teu chefe e você fechou o bucejo, o teu Dana e teu Prana que estavam precisando se balancear naquele momento, ele não vai desaparecer. Ele vai arrebentar algum canto. Ok? Então, não adianta você achar que você vai conseguir tratar uma panela de pressão só tirando ela de um fogo e botando em outro. O Vata, ele sempre vai agravar quando ele manifestou uma necessidade fisiológica fundamental. E aqui a gente quer buscar ter muita consciência, seja do piscar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito trabalho na frente do computador. Então, uma necessidade fisiológica natural que poderia ser acrescentado a isso é a necessidade fisiológica de piscar. E muitas vezes a gente acaba ficando no computador com o nosso cérebro emburrecido porque o computador está piscando rápido demais e a gente esquece de piscar. Então, ter como regra quando você está trabalhando muito tempo na frente do computador ter uma plantinha do teu lado que você fica olhando para a plantinha ou uma janela que você fica olhando mais para o horizonte é importante. Ok? Sobre a questão da nossa etiqueta social francesa, você deve pegar e importar uma nova etiqueta da Índia onde eventualmente a pessoa está sentada na mesa e dá aquela levantada básica, assim, solta um pum. Eu não estou te dizendo que você precisa fazer isso naquele jantar de família que você está indo conhecer a família do namorado, etc e tal. Mas assim, você está com vontade de soltar pum? Você levanta e vai no banheiro soltar pum. Você está com vontade de bocejar o teu chefe que está ali? Você dá uma bocejada assim, pede desculpa, fala aqui teu... Sei lá o quê... Aí eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o Santo Harvard. Fala que o Santo Harvard publicou um edital novo, um paper novo, dizendo que se você boceja menos, sua produtividade diminui. Use a sua inteligência ninja, Ayurveda, para justificar os seus vegas. Mas no Ayurveda, tal qual Renato Russo, a gente... Viva Las Vegas! A gente sempre dá atenção para os vegas. E a gente sempre mantém o nosso Ayurveda, podendo chorar quando precisa chorar, podendo dormir quando precisa dormir, podendo comer quando precisa comer. Porque isso, depois da gente ter cuidado daqueles princípios lá, do Agni, do Malas e do Nidra, que todos eles são vegas, a gente vai expandir esse conceito desses três e avisar, existem mais vegas do que a gente estava falando a princípio. A gente estava elencando alguns como principais. Mas agora a gente está focando no conceito grande do Ayurveda. Se o vata pulsa dentro de você, se o prana pulsa dentro de você, e ele se manifesta em diferentes setores, você precisa atender aquele pulso, senão o teu corpo fica arrebentado. Ok? Num longo prazo, a supressão da ejaculação, não a prática talista em si, se ela for feita adequadamente, ela não é um problema. Mas a supressão da ejaculação vai causar vários problemas, principalmente na região do escroto, etc. Mas esses efeitos também se dão num nível psicológico também. A referência para vocês olharem isso, está escrito em todos eles lá, é esse lá do isayurveda.com, Vega Dharana Suppression of Urges. Aí eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo. Todo mundo junto até aqui? Namastê. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê. Tchau, tchau, tchau.